Mas eu quero que você lembre de uma coisa, não fique preso nas regras gramaticais, não fique preso, ai meu Deus, o futuro faz assim, o passado é assim, o presente é assim, não fique preso nessas regrinhas, o que você tem que fazer é praticar dentro de frases, dentro de contextos, dentro de textos, dentro de coisas que fazem sentido para você, tá bom? Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente não aprende gramática, a gente aprende a ouvir, a entender primeiro, daí depois de um tempo a gente começa a falar, depois de um tempo, de alguns anos, a gente vai para uma escola, a gente aprende a escrever, aprende a ler, a gente aprende as regras gramaticais. Então, faça esse mesmo processo de quando você era criança, que você fez isso com o português, faça isso no francês, traga esse processo natural, né, esse jeito natural de aprender pro francês.